Música Naquele tempo, viver era a melhor coisa do mundo. Quando nascia o sol, todas as pessoas viam. E os homens eram crianças para além dos montes. Era uma planície, grande como convém a todas as planícies. E plana, porque tudo estava certo. Naquele tempo, tínhamos sido criados. E éramos iguais às ervas e às flores. Tu, tão perfeita que era impossível não seres. Tão erguida como um riso de andorinha. Tu estavas ao meu lado, naturalmente fresca. E não havia motivos, nem razões, porque sabíamos tudo. A nossa teologia era o beijo da criança mais próxima. E ao deitarmos-nos na terra como folhas da mesma planta, Gratos, reduzidos, conscientes. Olhando para cima, o céu abria-se e todos os anjos vinham sentar-se no rebordo E riam como nós pequenas gargalhadas. Eu cantava canções mais belas do que não tendo palavras. E ouvia-as-me em silêncio e de olhos abertos, Exatamente como a todos os sons. Chegamos. Obrigado.